O pai do Vitor aguarda cirurgia para colocar marcapasso pelo SUS. O Vitor conta que recentemente a família levou um susto. Infelizmente, nesse período de 40 dias, houve duas crises. Infelizmente, teve que recorrer à emergência via SAMU. Graças a Deus e aos médicos, ele hoje está relativamente bem, mas necessita desse procedimento cirúrgico para que tudo ocorra melhor e evite essas crises novamente. Foi diagnosticado para um tratamento, possivelmente até uma intervenção cirúrgica. E se passaram dois anos e nove meses e até agora não tive nenhum retorno. Casos como os do Vitor e o do Paulo motivaram a audiência pública que aconteceu dia 19 na Câmara Municipal de Juiz de Fora. A audiência debateu a questão das cirurgias, consultas e demais procedimentos eletivos do SUS nos estabelecimentos de saúde de Juiz de Fora. O vereador Bejane Júnior, que propôs a audiência, afirmou que o atraso das cirurgias eletivas no município chegou a um nível intolerável, levando até a morte de alguns pacientes da rede pública. Então, é um problema muito grave, porque cirurgia eletiva, muitas das vezes, a pessoa entra na fila com um problema pequeno e aquilo passa seis meses, um ano, um ano e meio, dois anos. Quando vai fazer a cirurgia, o problema já está grande. Às vezes, levando até a pessoa a uma complicação ou óbito. Então, nós não queremos isso em Juiz de Fora, nós não podemos aceitar. Então, por isso, chamamos hoje aqui, convocamos o secretário de Saúde, o Ministério Público vai participar, os vereadores e vereadoras, para que nós possamos achar uma solução. Os vereadores lembram que emendas parlamentares foram destinadas à saúde de Juiz de Fora. O presidente da Casa Legislativa, vereador Juracy Schaefer, ressaltou que é preciso gestão do SUS. No momento, já propicia o retorno das nossas cirurgias eletivas, que são cirurgias, na realidade, que no dia a dia são programadas. Cirurgias, talvez, que não sejam de média e alta complexidade. São cirurgias, assim, mais curriqueiras, mas são importantes. E essas cirurgias, elas ficavam sendo paralisadas devido à pandemia. Tudo foi para o Covid-19. Então, agora é necessário que os leitos que estão desocupados para a questão da Covid, possam ser encaminhados para cirurgias eletivas. A ouvidoria de saúde do município recebe relatos dos usuários que aguardam por atendimento. Percebemos, né, que com a pandemia a situação se agravou, porque houve suspensão durante um período muito grande de atendimento ambulatorial e eletivo. Então, essas cirurgias ficaram comprometidas. Muitas pessoas se agravaram e foram para a rede de urgência, e outras ficaram, né, em tratamentos, com seus tratamentos comprometidos, e uma situação que talvez não era cirúrgica acabou se transformando em necessidade cirúrgica. Então, estamos com uma demanda muito considerável, sim, na ouvidoria de manifestações das pessoas requerendo agendamento de cirurgias eletivas. O promotor de saúde, Jorge Tobias, afirma que a judicialização dos casos não é a solução. Ele lembra que algumas cirurgias eletivas começaram a ser liberadas pelo Estado de Minas a partir da publicação de uma resolução no meio do ano passado. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, ela modificou a resolução que possibilitava a realização de cirurgias. Primeiro, ela passou a restringir um pouco, possibilitando que algumas cirurgias ocorressem, até que, finalmente, de acordo com as ondas, né, e aos poucos ela foi possibilitando que chegasse a situação que nós estamos hoje, onde o próprio Secretaria de Estado de Saúde, o próprio governo do Estado de Minas Gerais, está incentivando a realização dessas cirurgias eletivas, preocupado com o andamento dessa fila. Entre as sugestões do promotor, uma é lei e entra em vigor em maio. A norma, proposta pelo vereador Maurício Delgado, prevê que seja disponibilizada a lista de espera das cirurgias eletivas no site da Prefeitura. Avanços no Sistema Único de Saúde no Brasil, vem muito a partir dessa criação dessa lei, da possibilidade da criação dessa lei. Logo que a gente começou a estudar o Sistema Único no Brasil todo, nós vimos que os municípios no qual a operacionalidade desta gestão do SUS é feita através do sítio de informação e da transparência, as coisas começam a se clarear, a se ter o entendimento das pessoas que usam o Sistema Único. Essa lei nada mais é do que um portal que qualquer pessoa da sua residência tem acesso a quando ela vai fazer a sua consulta, a quando ela vai fazer o seu exame, a quando ela vai fazer a cirurgia, em que fila que ela está. É uma obrigatoriedade do município com um portal de transparência real e justo. A queda na execução das cirurgias eletivas foi de 40% de 2019 a 2021. E a fila de espera no município tem 6 mil pessoas, de acordo com dados apresentados pelos profissionais da Secretaria de Saúde do município. O secretário de Saúde, Ivan Sheble, afirmou que o número de usuários do SUS aumentou com a pandemia. É importante que a sociedade saiba o que acontece no âmbito do sistema de saúde. Esse não é um problema local, nem de solução local. Existem demandas reprimidas de consultas, de cirurgias eletivas, de atendimentos de urgência, de acesso a medicamentos. A universalidade e a integralidade é ainda uma imagem objetiva a ser concretizada no Brasil. O secretário de Saúde explicou que o problema da realização dos procedimentos esbarra também na remuneração dos profissionais de saúde. Em Minas Gerais, os profissionais serão remunerados com valores acima da tabela do SUS. A ideia é que a fila ande com mais rapidez.